Ontem eu fui dormir feliz com a vitória. Ufa, estamos classificados. Pro pessoal mais velho, essa classificação pra próxima fase da Libertadores tinha um peso gigante. Porque a gente já sofreu pra caraca. E passamos em primeiro lugar. Eu comemorei, meu irmão. Tava feliz. Tava feliz, pô. Mas aí eu fui dormir e pensei em algumas coisas. E assim, gente, é tanta crítica que existe que a gente tem que pensar algumas paradas. Algumas fazem sentido, outras não fazem sentido algum. E aí a gente fica num mar de opiniões muito loucas, mas coerentes. Nossa. Emitir opinião não deveria ser algo irresponsável, sabe? Eu acho isso. Sem fundamento nenhum. É minha opinião. É preciso pensar antes. Embazar a sua opinião. Entendeu? Dito isso, eu posso te afirmar com tranquilidade que aqui neste canal não tem nada disso. Aqui é o lugar de meias verdades. Aqui vale tudo, Mengão. Que momento, Mengão? É no mais puro achismo mesmo e dane-se. A internet é isso. Um bando de maluco querendo opinar uma coisa que não faz ideia. Por que eu não posso opinar? Eu vou opinar também. Certamente terão outros malucos que vão dizer. Caraca, você faz uma análise deveras coerente. Porque é outro maluco. A internet possibilitou que todo mundo opine sobre tudo. Aí cabe a pessoa que está vendo filtrar, analisar. Entendeu? Contextualizar. Enfim, vai começar a melhor. Eu não falei segunda melhor, não. Nem terceira. Eu falei a melhor análise da internet brasileira. Flamengo 2. Esporte Cristal 1. Vou falar muito pouco sobre a partida. Na real, porque não tem muito o que falar. Eu vou falar coisas que estão no meu coração. Eu vou usar esse vídeo para desabafar. É isso. Eu lancei o vídeo do react da partida de ontem. E teve dois comentários bem pertinentes. Primeiro, o Flamengo é inimigo das goleadas. É impressionante. O outro, o Flamengo dá aula de futebol no primeiro tempo. Dá aula de como vencer a Champions. No segundo, dá aula de como cair para a segunda divisão. Você não precisa ter um canal de YouTube para ser coerente. Isso aí são comentários de gênios. E sinceramente, não sei mais o que pensar. Eu estou mais confuso que o Hugo no gol. A priori, depois do jogo, eu pensei. O Flamengo jogou bem. Aí eu botei a cabeça no travesseiro e pensei. Pô, mas era um esporte cristal, né, irmão? Pô, time ruim pra caraca. E esse tem sido o lema do Flamengo. Pega times ruins e não consegue fazer jogos empolgantes. É frio, apático, não empolga. É sonolento. Parece você ir não trabalhar na segunda-feira. Você vai trabalhar, mas com vontade de ficar em casa. Mas tem que ir. E como você é profissional, vai lá e faz as coisas corretamente. E quando dá o horário de ir embora, você sai correndo. Porque você quer voltar pra casa. Porque você quer sair de lá. E é mais ou menos isso. Eu fico mais feliz quando acaba o jogo do que quando começa. Começou o jogo. Seja o que Deus quiser. Graças a Deus terminou. Receba! Receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui é Flamengo. Maior de todos. Receba! Graças a Deus acabou. Ai, que sofrimento. E isso não é de hoje. Não adianta falar que foi apenas ontem. Não adianta falar que foi um time reserva, que não tinha entrosamento. Isso tá sendo direto. É um time que flerta absurdamente com a Flamengada todo jogo. Goiás foi assim. Ontem foi a mesma coisa. E assim, em diversos jogos. Cara, flerta muito com a Flamengada. E aí, já se foram cinco meses de trabalho. Com pré-temporada, testes, etc. O que a gente achava que o Paulo Souza ia reformular? Nossa, ele vai fazer reformulação? Não vai, meu irmão. Ele não vai fazer. Gente, é fato. O time tem esquema de jogo. O time cria bastante. O time perde gols pra caramba. Mesmo assim, parece que não engrena. Parece que não... Sabe? Ah, não... A última partida que deu prazer assistir foi contra o Palmeiras. E não vencemos. E isso realmente é muito preocupante. Sai o calor da partida. Vem o UFA pela vitória. E eu pensei. Esse time não tem a menor cara de campeão. Não tem. Se fosse pra apostar no campeão hoje, você apostaria no Flamengo? Olha, Paulo Souza, romântico. Eu tentei. Eu juro que eu tentei. Tentei fazer com que minha viúvez não atrapalhasse na análise. Mas você não ajuda também. Eu tentei te dar a mão. Fomos ao cinema. Mas depois do cinema, eu quis ir no McDonald's. E você inventou de ir num restaurante japonês. E eu não gosto de comida japonesa. O Felipe Luiz tinha razão. Não temos química. É complicado. Não tem como. Eu quero ver o Cobra Kai. E você quer ver o Crepúsculo. Porra, não tá. Não tá. A química não tá crescendo. É complicado. Eu tô numa desilusão amorosa. Mais complicado ainda é saber que aquele que pode me fazer feliz está livre. Soltinho. Soltinho. Louco pra pegar minha mão novamente e passearmos nos bosques. Catarmos rosas. Mas tem pessoas invejosas que não querem ver o meu sorriso. Pessoas invejosas com egos inflados que não querem ver o brilho nos meus olhos. Ego. Não só ego. Mas é ego. Entendeu? Tem outras coisas além do Diego aí. Mas é ego. O meu maior desespero hoje é... Jorge Jesus assinar contra o clube. Aí demitem o Paulo Souza. E aí vão dizer... Ai, agora é impossível trazer um treinador europeu no meio da temporada. E vem aí o Cuca. O pior de tudo tem flamenguista achando que isso é uma boa ideia. Ah, você é desesperador, meu irmão. É papo de não dormir. Olha, se for pra trazer o Cuca, que odeia o Flamengo... Olha, deixa o Paulo Souza. Deixa o Paulo Souza. Tá doido. Vamos aos fatos. O Flamengo é líder e tá classificado. Mas jogando futebol que não agrada ninguém. É isso. Aquele gol no Flamengo, né? Ativou um gatilho. Nossa. Ó, muito bizarro. Vamos começar a jogada. O Diego arrumou um passo ridículo. O Rodinei tomou um drible ridículo. E o Hugo aceitou um chute ridículo. Ei, o Rodinei é horrível. Sim. Mas quem colocou o Rodinei foi o Paulo Souza de novo. E tinha opção. Mateuzinho tava lá. Tirou o Thiago Maia e botou o Diego. Tomou um gol. E o Esporte Cristal ia pra cima. E a gente estava, meu irmão, com a proteção na zaga. Com o Diego Ribas e o André Pereira. Ambos não sabem marcar. Meu irmão, era roteiro perfeito pra dar ruim. Um risco completamente desnecessário. Mas com o Rogério Senna, o Diogo jogava com cabeça diária. E era uma merda. Mas não deu ruim, rei. Mas vou esperar dar ruim pra falar que é uma burrada. Não é possível, tem gente achando que tá tudo bem. Olha, eu passo o pano, mas chamo a galera que tá de parabéns, hein. Não pode ser normal que nos últimos cinco minutos a gente fique desesperado contra o time horroroso, que é o Esporte Cristal, que é contra o Goiás. Não pode. Não é normal. Seja erro individual, coletivo, do Paulo Souza, de mim, entendeu? Do clima, do batamento médico. Cara, não tá funcionando. É simples. Eu sei que os problemas são maiores, mas não está funcionando. O Flamengo precisa de alguém que chegue e fale, quem manda aqui sou eu. E fecha o CT e bota, meu irmão, tudo que é amigo de amigo, amadorismo, tudo pra fora. Entendeu? E o único que pode fazer isso é o Jorge Jesus. Aí vem os argumentos. O Paulo Souza quis vir e o Jorge Jesus não. Se você soubesse como o Jorge Jesus tá louco pra voltar agora, você não falaria isso. É um fato, ele tá louco pra vir. Mas o Paulo Souza pagou a multa do próprio bolso. Amigo, pelo amor de Deus, olha esse argumento. Ele pagou a multa pra receber um salário maior. E a multa dele agora, caso seja demitido, é, sei lá, três vezes maior do que ele pagou. É o melhor investimento, sem contar a visibilidade, pô. Ele veio pro Flamengo, um dos melhores times da América do Sul, filho. Qualquer técnico do tamanho do Paulo Souza faria isso. É oportunidade da vida dele. Mas o Jorge Jesus chutou a nossa bunda. E o Paulo Souza chutou a seleção, filho. O pessoal lá odeia ele. Você acha realmente se a minha maior proposta o Paulo Souza vai ficar? Vai falar, nossa, eu amo o Mengão. Eu vou ficar aqui, mas nada. Ele nem vai pagar a multa do próprio bolso e vai embora. A única diferença gritante é que o Jorge Jesus é muito melhor que o Paulo Souza. É simples. Eu quero o melhor pro Flamengo. Significa que eu quero os melhores lá dentro. Paulo Souza está longe disso, infelizmente. Ah, mas pode ser outro técnico com a ideia de Jorge Jesus. Pode? Qual? Seria mais uma aposta. O Jorge Jesus, a gente sabe o que ele pode fazer. Olha, sinceramente, eu cansei. Ó, cansei legal. Comemoro as vitórias e tal. Fico feliz, classificado. Mas esse time não tem a menor pinta de campeão. Lá na frente, quando o pau comer, olha, vai Flamengar. Agora, se querem arriscar, aí é com vocês. Depois lembre que isso tudo foi por causa de ego. De quem deveria agir com a razão ao invés da emoção. O Flamengo tem que ter os melhores profissionais. O Paulo Souza é o melhor profissional? A pergunta é fácil de ser respondida. E que comece as choradeiras nos comentários, tá? Mas ó, eu amo o Tess. Beijo pra vocês, tá? Tchau, tchau.